BULING Carlos Costa não perdoa Maria Muniz, a gravidade é a mesma. Carlos Costa recuperou umas imagens antigas de Maria Botalho Muniz no curto circuito para dar uma alfinetada à apresentadora da TVI. Maria Botalho Muniz sentiu-se humilhada com a crónica de Alexandre Paes que atentava contra a sua forma física, simpática. Mas robusta. Por sua vez, Carlos Costa foi chamado de senhora muito especial pela comunicadora. Relembro que, todos sentimos. E o que acontece hoje à Maria com o seu corpo não é menos ou mais errado do que aconteceu neste vídeo. Escreveu o cantor no Instagram. Apenas não aguento a hipocrisia. No entanto, a gravidade é a mesma. Acrescentou. Stop bullying. Apelou.